Salve torcedores das Caínas, como vocês estão? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal, como vocês já sabem eu me chamo Jacó e esse é o canal Portal Gigante da Colina. Depois de uma vitória emocionante no Clássico pelo Campeonato Carioca, o Vasco da Gama está de olho em reforços para fortalecer ainda mais o elenco. E uma grande notícia está agitando as redes sociais, o técnico Chacho Koudet, do Internacional, pode liberar um jogador para reforçar o Vasco. Com o setor defensivo já bem resolvido, é hora de buscar nomes para o meio campo e o ataque, que são as posições mais carentes no nosso time. E parece que o meio campista Carlos de Pena, do Internacional, está na mira do Vasco. Apesar de ser aprovado pelo técnico argentino, muitos torcedores não estão convencidos dessa contratação. Ainda sem uma oferta oficial, as negociações podem avançar em breve, principalmente considerando o grande número de estrangeiros no elenco do Internacional. De Pena chegou ao Colorado em 2022 e já acumulou uma boa experiência em campo, o que poderia ser uma ótima adição ao nosso gigante. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. Enquanto isso, após a vitória sobre o Botafogo, o time liderado por Ramon Dias está com a moral lá em cima. Os jogadores mostraram um desempenho incrível nos desafios mais difíceis do Cariocão, e o técnico Emiliano elogiou bastante a dedicação do time. Neste tipo de gramado, os primeiros 15 minutos são muito difíceis. Depois o time entendeu como tem que jogar, começamos a fazer as trocas de coberturas muito bem e acho que não sofremos. Sabíamos que era um time muito bom e não ia ser fácil, mas outra vez o grupo botou a cara e respondeu, isso é o que mais nos deixa orgulhosos. Agora é só esperar para ver se de pena realmente vai vestir a camisa do Vasco e ajudar ainda mais o nosso time a brilhar nos gramados. Agora chegamos ao final da notícia, e se você é um torcedor fanático, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu trago mais notícias do nosso gigante da colina. Fiquem ligados!